Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Por São Luís Maria Grignon de Monfort Parágrafo 248 O tempo não permite que eu me demore aqui e elabore as perfeições e maravilhas do mistério de Jesus, habitando e reinando em Maria, ou da encarnação do Verbo. Hei de me limitar às seguintes observações, curtas. A encarnação é o primeiro mistério de Jesus Cristo. É o mais oculto, além de o mais exaltado e menos conhecido. Foi neste mistério que Jesus, no seio de Maria e com sua cooperação, escolheu todos os eleitos. Por esta razão, os santos disseram ser o seio da Virgem à sala do trono dos mistérios de Deus. Foi neste mistério que Jesus antecipou todos os mistérios subsequentes da sua vida, ao aceitá-los todos, voluntariamente. Eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus capítulo 10, versículo 9 A consequência é este mistério ser um sumário de todos os seus mistérios, por conter a intenção e a graça de todos os demais. Finalmente, este mistério é o trono da misericórdia, da liberalidade e da glória de Deus. É o trono de sua misericórdia por nós, uma vez que podemos nos aproximar e falar a Jesus por meio de Maria. Precisamos de sua intervenção para vê-lo ou lhe falar. Jesus infalivelmente confere graça e misericórdia a todos os pobres pecadores. Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Hebreus capítulo 4, versículo 16 É o trono de liberalidade para Maria. Porque enquanto o novo Adão habitava neste verdadeiro paraíso terrestre, Deus ali realizou um sem número de maravilhas ocultas e incomparáveis a homens e anjos. Por esta razão, os santos dizem ser Maria a magnificência de Deus, como se Deus houvera demonstrado sua magnificência apenas em Maria. Porque somente ali é que nosso Senhor se ostenta na sua magnificência. Isaías capítulo 33, versículo 31 É o trono de glória para o seu Pai, porquanto foi em Maria que Jesus realizou uma expiação perfeita para o seu Pai em prol da humanidade. Foi aqui que Ele restaurou perfeitamente a glória que o pecado havia roubado de seu Pai. Foi aqui, mais uma vez, que nosso Senhor, pelo sacrifício de si mesmo e de livre e espontânea vontade, rendeu mais glória a Deus do que se houvera lhe oferecido todos os sacrifícios da antiga lei. Finalmente, em Maria, Cristo rendeu ao seu Pai glória infinita, tal como seu Pai jamais recebera de qualquer homem.